E aí furico de rojão, beleza? Eu tô aqui com o meu snack monstraço com essa escopeta, mas eu juntei 469.285 moedas de prata E tá faltando milão, velho, milzinho, pra eu fazer o que? Pra eu upar a minha PTU80, minha SM Vamos selecionar ela aqui, ó, PTU80 para o nível 15, fazer 15 de 15, eu vou deixar ela aqui escolhida E ó, vou meter 3 mod nela, vai ficar com 3 roxinho, vai ficar monstrona, beleza? É uma arma, cara, muito rápida, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Eu acho que eu vou usar ela com o meu snack, tá? Porque ele já tá usando mesmo a escopeta, eu acho que eu vou usar ele 2% de cadência de tiro, 2% de precisão É Vamos ver, a gente vai, pode ter 7% de cadência de tiro e 7% de alcance Ou 7% de cadência de tiro e 7% de precisão Difícil escolha, hein, rapaziada? Eu não jogo muito com a PTU80, tá ligado? Aqui ó, tá com 5% de precisão Eu acho E aqui também tem um que tem precisão, não é isso? Esse aqui não tem precisão O de baixo tem precisão Então eu acho que eu vou Pô, cara, é difícil, hein, mano? Acho que eu vou pra esse caminho aqui, nesse daqui, eu vou nesse aqui Velocidade de movimento, o snack já tem bastante velocidade de movimento, né? Eu tô pensando aqui, acho que eu vou nesse aqui, mano Esse aqui eu vou deixar com velocidade de recarga Antes eu tinha deixado com velocidade de movimento ali em cima Mas eu acho que eu vou vir pra cá, ó 20% de capacidade de pente, mais velocidade de recarga Ou capacidade de pente, velocidade de movimento Pô, mano, eu acho que o snack já tem muito movimento, eu vou nesse aqui De capacidade do pente, né? E recarga E aqui, puta, mano, é bem difícil, hein? Bom, eu ainda tenho que ganhar milão pra decidir, né? Mas se você for olhar direito, mano Tá vendo aqui, ó, na minha esquerda, aqui na telinha Tá vendo esse 1 minuto? Falta 1 minuto pra chegar Ah, o vídeo Cara Se eu esperar 1 minuto Vai dar certinho, mano Aqui, ó 17, 16 segundos, mano Às vezes a gente subestima Né, pô, milão, velho Faz diferença nenhuma Eu vou ficar assistindo propaganda por isso Mas olha aí, rapaz Daqui 5 segundos Eu vou conseguir O que eu precisava Se não, cara Pô, eu tenho que esperar até amanhã, velho Pra ganhar Porque eu já zerei tudo E tá aí, mano É só assistir uma videozera Vamos clicar aqui, ó E eu já cortei aqui pra vocês Não terem que assistir a porcaria da propaganda Mas vocês tão vendo aqui eu ganhando Milão de prata, meu irmão 470 mil 285 Ainda vai sobrar troco, pai Ha! É isso aqui, ó Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Então Vamos nessa Confirma Claro, confirmar Liberou o terceiro mod Vamos aqui Então Eu já esqueci o que eu tinha combinado Tá Esse aqui, mano Esse aqui, mano Vamos aqui Vamos lá Vai, vai Vai que vai Só vai É isso Até o roxo E agora vamos instalar Ah, moleque É isso PTU80 15 de 15 3 mod roxo E agora, mano Tem que ir pro teste, né não? Vamos fazer o teste Vamos ver Como é que se sai snack Com PTU80 Solta o play Bom, vamos ver Avinha aqui, ó Já vou soltar o especial Pra abrir aquela porta Ali, ó Se liga Aê Rapaz Tomar cuidado Pra não morrer com a porta Já morri de várias portadas Voltar aqui de costas, né? Proteger o fundico aqui Vamos esconder aqui Atrás desse negócio Esse biombo Que maneiro Opa, ali, ó Primeira vítima É, 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 é Opa Nossa, eu não tô mais Eu tava acostumado com a escopeta Mata mais rápido, né? Vou fugir aqui, mano Tá louco Cacatá, cacatá Ó Ê, rapaz Ó, já Esse aqui eu não vou nem dar chance pra ele Vai Ah, moleque Vai, 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 vai Nossa, numa tanha, mano Pelo amor de Deus Venha Venha Aê, moleque Bye, bye, Joey É o Joé Ai Nossa, ele preferiu Se matar do que morrer Com a minha PTU80 Olha que egoísta, velho Até o Harold Tá roubando meus kills, mano Ó, mano Eu sou muito ruim Com essa PTU80, mano Eu não jogo com ela, mano Eu vou aprender a jogar também Vocês vão ver Aprendi com a escopeta Eu vou aprender com essa Lá, vai, ó Esse aqui eu aprendi bem, mano Esse aqui eu aprendi Vai, 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 vai Ô, PTU80 Mano, eu acho Eu acho que ele tá lerdo ainda Viu, mano Vamos adiantar, né, mano Que o bagulho Nossa, demora pra matar, né, mano Meu Deus do céu Vai, 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 vai Ai, mano Fui pego pelo Harold Pelo Haroldo E o pau comendo Mano, mas eu achei Eu achei meio ruim, mano Eu vou trocar de operador Eu vou trocar de operador Porque eu achei, mano Muito, mano Demora pra matá-lo Quero fazer outro teste aqui, ó Tô com meus parceiros Aqui, ó, do clã Só monstrão Garantindo aqui, ó A retaguarda do irmão E vamos pegar uns russos brabos, hein, mano Vamos pegar esses russos aí, mano Não, 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 mano Eu tô acostumado a pegar o snack, mano É pra trocar de guaneiros Sem Alzheimer na partida, rapaz Vamos lá Vamos lá que eu já tô aqui Com o meu Dutch O cara soltando mina Os caras tão de Diana Vamos na mina Ficar aqui, ó Tem que se proteger, né, mano É igual na escopeta Tem que se proteger Ali, ó Ali, ó Sente 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 Ah, fela da mãe Já deu lag já também Ai, meu Deus Hoje eu vou chorar Não é possível Eu tô jogando com os russos brabos Cheio de Diana Ai, mano Eu cliquei no snack de reflexo Mano, que jumento Eita, cantarolei Não, não Vai, ainda bem Vai, eu não queria Eu fui de propósito Pra trocar pro Dutch O bagulho é da PTU80, mano Tem que jogar com o bagulho, mano Vamos nessa Esses caras também só ficam de Diana, mano Bando de arrombado, mano Ficar aqui atrás da placa De aviso Aqui, ó Vai Área de teste Ficar aqui, escondido atrás desse negócio Cadê os caras, mano? Os caras não vai vir, não A gente tá com a mochila, mano Aqui, ó O T. Oliveira Aqui, ó Tá garantido Ó, já meteu ali Uh, mano Eu pisei Fiquei extraído na Leymor dele, mano Esse filho é da mãe de Diana, velho E eu não sei jogar de Diana Desgraceira Vai Tô matando ninguém com esse Dutch, mano Quero testar, mano Quero testar aqui Mano, que agonia, velho Quero Ali, ali Ah, moleque Vou meter adrenalina Vocês vão ver Vai, pulou Ah, moleque Ah, já gostei mais, hein, filhão Já gostei mais Ó, mano A cadência do Dutch Ó, vamos avançar Vamos avançar Decidi aqui avançar, mano Ficar esperando os caras lá Atrás é o cacete, mano Aqui, ó Aê Diana Joker Mar, mano Esse cara é um monstro, mano Vai Cadê? Ó Olha o estrago de duas PTU80 que faz, filho Ó, ó Tchau, Diana Tchau Ah, moleque Ó, aqui, ó Toma Ratsk Bragaça Isso é Mano, vai se danar em russo Vai Ah Cadê? Cadê teu deus agora? Cadê teu deus agora? Matou meu amigo, mano E vai pro caixão Aqui, ó Trô, 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 trô Ó, ó, ó Brabão, rapaz Venha, 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 venha Mano, eu tô muito Ah, vai de Sharon Então segura, Sharon Segura Sharon Olha esse míssil, rapaz Sinistro Ah, dessa eu não esperava Aqui, ó Outra Vai, jogando Game Boy Vai, vai, vai Tá proibida no campo de batalha Jogando Game Boy Uh Quase morri Vai, 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 vai Ah, moleque Agora tá divertido o bagulho, mano Ah, aquele bagulho Botar o Snake Snake não sabe jogar aqui com esse Com essa PTU80, não, mano O bagulho é a cadência de tiro Do Dutch, mano Ó, 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 ó E, mano, os caras já rolam, mano É que é nóis, rapaz Ah, moleque Obrigado, Apollo Obrigado, Mike Mano Os caras deram essa dica, mano Cantaram aqui, ó E eu já vou até trocar os mods Então tá terminando de desinstalar aqui, beleza O By Mike, presidente aí do clã Do Haka, né, mano Já deu essa dica aí pra mim O Apollo, mano Também deu a dica Então é nóis Aqui eu vou trocar os mods Pra ajeitar melhor pro Dutch Então antes eu tinha 35% de velocidade de recarga E agora 4% de velocidade de movimento Tá aqui que é melhor pro Dutch Porque o Dutch, mano O cara, ele é musculoso, tá ligado Marombão, pau E ele não é muito veloz Então aqui a gente já vai Dar essa diferenciada aqui no negócio E aqui, mano Vai sair aqui Esse 5% de precisão E eu vou trocar aqui, ó Por 4% de alcance Mas 15% de área de mira É isso, mano Pra ele atirar nos caras mais de longe Mais de longeão E vamos vir pra cá 5% de precisão Ah, moleque Vamos botar aqui Aí você vai falar Puta, mas trocou de precisão lá Pra precisão aqui É, 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 velho Você vai ver que no bagulho Vai fazer sentido no final Tá ligado Então Aqui, ó Vai pra cá Alcance e área de mira Que é pra ele mirar mais rápido A longa distância Entendeu Essa é o diferencial Então eu quero o Dutch mais rápido E mirando mais longe Mais rápido Beleza Porque a cadência de tiro dele Faz o resto E aqui, mano O precisão que antes tava no outro E agora vai ficar nesse aí E tá aí PTU 80 15 de 15 O bagulho arrumado pro Dutch E agora É teste, filhão Desce pro play Olha aí, ó Filhão Olha a diferença dos dois Vou botar em câmera lenta Olha a distância Olha a distância, ó O outro tá bem perto aqui da esquerda De antes, ó E começou a ter que atirar muito de perto Tá Obviamente Por tá mais perto Na hora de atirar Ele tá matando mais rápido O Dutch da direita Que tá arrumado Ele tá errando algumas Mas Você vai ver que no final A morte, velho Vai ser basicamente Na mesma hora No mesmo minuto No mesmo secundélimo Entendeu Olha ali, ó Aí, ó Basicamente, velho Entendeu Então Agora vamos ver a diferença Na caminhada aqui Na velocidade Tá Vamos rodar em câmera lenta também Pra vocês verem Que é muito sutil Contei aqui A quantidade de passos E a distância Beleza Então, ó A partir daí, ó Vamos ver quem chega mais rápido Ali no matinho Beleza Ó A quantidade de passos É, mano Dependendo do ângulo Dá uma variada Mas você vê que o Dutch da direita Tá andando um pouquinho mais rápido Beleza Então, basicamente É essa a diferença Que agora pode Não tá fazendo tanta diferença Assim, ó Como você pode tá vendo aqui, ó Esse aí é o meu squad Tá ligado Como tá montado Nessa configuração Então Cara Nesse momento É sutil Mas lá na frente Vai fazer uma puta diferença Beleza Então se você gostou Deixa teu like Não esquece que Violência é só dentro do game E fui Não esquece que